Eu sou a Rebeca! Seu Bambi, vira homem, sua biba, vou te matar, baitola, sua bicha, vira homem, viado, toma, 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 seu viado, vira homem, bicha. Calma, homem mau, vamos torturá-lo primeiro. Boa, gorila, ótima ideia. Faz assim, pega um fio, eu fico com o outro. Agora, vamos começar pela barriga. Não, só que não, me machuca muito. Isso é teu maldade. Meu Deus, não, eu tenho programa hoje, não. Ah, vem com o celular. Morre, 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 seu viadinho. Toma sua bicha, morre, morre, bicha. Eu quero ver a purpurina. Não, eu tenho programa hoje, ai. Eu vou dançar mais hoje. Que merda que você fez.